JORGE PERES JORGE PERES e JPLTV apresentam Castelo Branco Enigmas, Histórias, Relatos No programa de hoje A lenda da ponte sobre o Crença José Horácio José Leitão, como era conhecido em toda a zona Olhava com ar desesperado o relógio de prata Herança de seu falecido pai Que trazia no bolso do casaco Preso com uma fina corrente Tão bem de prata Que dia aquele Marcava as oito horas da noite O atelido de Leitão também era herança O seu pai era dono do pequeno bar-restaurante Que ele agora geria em Taberna Seca Era o melhor de toda a aldeia Não só porque se comia melhor ali Que em nenhum outro sítio Mas principalmente Porque era o único sítio onde se podia comer Em toda a aldeia Nas traseiras o seu pai Criava sempre dois ou três portos Que matava por inícios de outono Assim sempre tinha carne Todo ano E eram famosos os seus enchidos E presuntos Então começaram a chamar-lhe Toletão José Seu filho Ficou-lhe com o apelido Voltou a olhar o relógio Oito e quarto Suspirou Aquele dia começara antes das seis horas O sol ainda estava preguiçoso Havia que deixar comida aos animais Mantinha a tradição do seu pai Mas tinha-lhe somado algo seu Agora Também criava Galinhas e coelhos E assim Tinha mais para oferecer no seu restaurante Cerca das sete e meia já estava na paragem do autocarro O único que passava para Sarzedas E esse era exatamente o seu objetivo de hoje Tinha que deslocar-se à aldeia Para ver o seu cunhado Que tinha caído E tinha roto uma perna E por isso Estava ali A ideia era tomar o autocarro da manhã E voltar com o das oito da noite E como estava previsto Almoçou com sua irmã E o marido Pela tarde ajudou um pouco No amanho do terreno que tinham E que agora com o acidente Estava um pouco descuidado A sua irmã Não podia fazer tudo Mas o dia se lhe fez longo Perdeu-se do tempo E quando olhou o relógio Eram oito horas da noite Levou dez minutos a chegar à paragem E ali estava Esperando Oito e meia Já havia passado Seguramente Um outro homem passou perto Desculpe Sabe a que horas passa o autocarro para a taberna seca? Hoje? Já não há? O último passou a um quarto para as oito Obrigado Era no que ele temia Não tinha transporte para voltar a casa Pouco a pouco foi-se consciencializando Que só não restava a possibilidade de ir a pé Eram cerca de dez quilómetros Mas não tinha de alternativa Pois Iria a pé O pior é que começava a cair a noite Posto a caminho Os primeiros quilómetros passaram com relativa rapidez Era fácil Só tinha que seguir a estrada nova E até o rio Creza Era sempre a descer Já lhe faltariam os últimos quatro quilómetros Que eram simplesmente a pique José Leitão seguia caminhando a passada constante A descida Levava-o até ao rio E já sentia o ar mais fresco Sentia-se só com a natureza E a verdade É que eu gostava daquela sensação Ao aproximar-se da ponte Algo chamou a sua atenção Mais ou menos a meio Um vulto Estava do lado contrário Ao seu Parecia um homem A cada passo mais facilmente distinguia na noite escura Aquela figura Agora não tinha dúvidas Era um homem Quase podia jurar que era um soldado Muito embora a farda fosse estranha A poucos métodos e perante a completa imobilidade Do indivíduo José Tomou a iniciativa Boas noites Do outro lado da ponte O homem disse algo ininteligível José não conseguiu compreender E sem parar o passo Desculpe O que disse? Quem está está E quem vai vai Aqui não se são duas pessoas Que morreram há muitos anos Como eu José seguia caminhando E levou uns segundos de digerir O que agora tinha ouvido perfeitamente Parou intrigado E virou-se Para encarar o personagem Mas Não havia ninguém Impossível Como podia ter desaparecido assim tão rápido Não teve nem tempo de chegar ao outro lado da ponte E por ele não passou Optou por seguir caminho Levou mais de uma hora A chegar a casa Finalmente E depois daquele dia tão comprido Estava na sua cama Mas apesar do cansaço Não foi fácil consolidar o sono A imagem daquele homem A meio da ponte Sobre o Rio Cresda Não lhe saía da cabeça Padre o Rio Cresda Estas e outras histórias idênticas se contam em toda a zona de Castelo Branco. Diz-se que nos finais da última invasão francesa, depois da inesperada derrota, o exército golejo fugiu por essa região, a caminho de Espanha, e daí para a França. A ponta sobre o Rio Cresa tornou-se estreita para carros e homens, fugindo de uma maneira um pouco desordenada. Num movimento casual, um dos soldados franceses caiu ao rio morrendo afogado. Não havia tempo para resgatá-lo. E aí ficou. Diz-se que pela noite o soldado sobe até à ponte e ele fica controlando as poucas pessoas que passam a essas horas. A sua aparência está um pouco desfigurada e roupas quase destruídas identificam a custo as de um soldado francês. Chamam-lhe o soldado da ponta do Cresa. Jorge Pérez para a JPL TV